Ele vem aqui no Brasil, alguma coisa... Ah, p***, qualquer coisa... Claro, ele vai ligar no botão de atendimento... Não vai poder atender, hein? Já era... Mas vamos lá, gente... 1, 2, 3, 4... E aí, se não dá para a pena sonar Essa é acida... Não vai poder atender, hein? Sem A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.